Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Elenir e esse é o meu canal Lista ao Amor. Aqui nesse canal você vai encontrar dicas de moda e de negócios para você elevar a sua autoestima, transformar o seu dia de uma forma mais disposta e animada para que você possa aprender um pouco sobre negócios de moda através dos seus looks e como ganhar credibilidade e autoconfiança. Melhorando a comunicação, não só verbal, mas também a comunicação visual. Se você se identificou, esse é o canal e esse é o meu canal Lista ao Amor. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha marca, você pode acessar o site www.listaalamur.com.br. Lá você encontra o seu traje de poder. Agora na minha loja online Lista ao Amor, você tem também a revista Lista ao Amor, com conteúdos de marca e de negócios para ajudar você a alavancar as suas vendas e os seus negócios. Lá também você vai encontrar editoriais de moda, os quais você pode compreender um pouco melhor sobre marcas, sobre negócios, como se vestir, como se vestir para uma reunião de negócios e também tem uma matéria linda que vocês vão gostar muito, que é sobre camisas. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Em inbox desse vídeo, eu tenho todos os meus contatos dos meus três canais Uma Vida de Sucesso, Rick Abismo e Criere e Lista Alamur. E também tenho os meus contatos das minhas redes sociais. Tenho os meus e-mails e o site da Lista, além de referências de estudos e matérias. Você encontra também os links para os e-books na Amazon, e-books gratuitos para ajudar vocês nos seus negócios e também as ferramentas que eu utilizo aqui para os meus vídeos, para você também deixar os seus bem atrativos, com uma comunicação visual bem legal e você conseguir se realizar não só nos seus negócios, na sua comunicação, não só na produção do seu conteúdo, da sua comunicação visual, mas também na qualidade dos seus vídeos. E não esqueçam de comentar e deixar o seu contato por e-mail com o seu WhatsApp. Então, eu posso entrar em contato com vocês e inserir os meus cursos de mentoria e coach para negócios. No momento, eu estou fazendo através da minha lista VIP e aí eu poderei convidar vocês. Estou colocando ali os contatos e estou enviando ali as informações sobre negócios e fazendo as mentorias individuais. Elas são limitadas e são temporárias. Então, se você quer uma mentoria para o seu negócio, para criar uma marca pessoal, o personal brand ou até mesmo uma marca corporativa, nesse momento é a sua oportunidade. Deixe o seu contato, envie por e-mail, deixe os seus comentários, curtam, compartilhe, para que nós possamos ajudar mais pessoas e melhorar os nossos negócios. Em breve, eu estarei aqui dando dicas de feiras, eventos e netiores, para que nós possamos melhorar as nossas vendas, melhorar os nossos negócios. Para que além de uma comunicação visual, através da moda, através do nosso look, conquistando confiança e credibilidade, nós também venhamos ter conteúdos para contribuir, melhorar com os outros negócios, com os outros profissionais e também ideias novas, inovadoras, para que os nossos negócios se tornem mais criativos, mais produtivos e mais atrativos. E se você gostou e se identificou, lá no site www.lissalamour.com.br, você fica sabendo um pouco mais de quem somos. Algumas dicas, também tem PDF lá, e-books sobre negócios de moda, tem os editoriais e tem as revistas. Na Amazon, você encontra e-books gratuitos sobre negócios. Pessoal, obrigada por ouvirem. Pessoal, obrigada por assistirem meus vídeos até aqui. Eu sou muito grata e gratidão. Desejo que vocês tenham um dia abençoado, que Deus possa prosperá-los abundantemente e que eu possa agregar valor à sua vida. Que juntos nós possamos transformar os nossos negócios, transformar as nossas vidas, para que todos possamos viver melhor, mais felizes, mais leves e mais alegres. E não esqueçam de assistir os outros vídeos. Obrigada a todos. Até mais. A marca Lissalamour foi desenvolvida pela designer Elenir Santos, que assina a direção criativa da empresa, bem como a gestão da marca. Nossa razão de ser é de co-criar uma nova história de superação e realização por meio de nossos produtos e serviços, que despertam o amor próprio, gerando experiências que motivam a autoestima, fazendo com que ela se eleve, ganhando autoconfiança e ousadia. Nossa razão de ser é de co-criar uma nova história de superação e realização por meio de nossos produtos e serviços, que despertam o amor próprio, gerando experiências que motivam e elevam a autoestima, autoconfiança e trazem toda a ousadia. A Lissalamour almeja incentivar as mulheres a reconhecer os seus verdadeiros valores. Dessa forma, busca resgatar princípios e valores que edifiquem alicerces fortes, desapegando-se de toda a criança limitante e trabalhando com toda a força de vontade, amor, zelo, dedicação e disposição. Sendo dirigida por uma intenção magnífica de projetar um estilo que expresse o equilíbrio entre a alma e o corpo. Nesse caso, o estilo clássico da empresa revela-se na simplicidade de modelos, em cortes retos, discretos, práticos e na elegância da confecção, que cria modelagens nas proporções e curvas reais das mulheres. São peças que nunca saem de moda e que são imprescindíveis no vestuário das mulheres inteligentes, a fim de criarem composições harmoniosas, sofisticadas e marcantes. As criações são em construção de alfaiataria, com excelente acabamento, tem tecidos macios, leves, sedosos, fluídos, confortáveis e versáteis, tornando-se autêntica e iluminada. Além disso, ousa em uma visão assertiva viver a moda na sua essência, mais rica, em estampas, tecidos, materiais, cores e texturas inovadoras, vibrando intensamente de uma forma positiva, em uma personalidade jovial, madura, natural, proativa, automotivadora, altruísta e visionária. As criações visam resgatar o que há de mais precioso em uma mulher, o amor próprio, a autoestima, a autoconfiança e a vivacidade. Assim, comunica-se através da feminilidade, maturidade, leveza, pureza, decência, delicadeza, alegria e entusiasmo, fluindo em perfeita melodia com o seu eu e sua forma de viver. A beleza da marca também é representada por um exclusivo e delicado perfume, que é imbuída de excelentes sensações, desperta a inteligência emocional, resgatando a coragem, o poder de superação, a assertividade, o amor próprio, o bom humor e a exuberância. A essência iluminadora do lírio, jasmin, gerânio, revela uma identidade interessante, pura, carismática, doce, sensível, autêntica, inspiradora e rica. Alissa Lamour combina o cristalino, a verdade e a sinceridade do ser, com a ousadia dos gestos, tornando-se preciosa e valores para um estilo de vida feliz, criativo, realizado e bem-descendido, a fim de criar experiências inesquecíveis, envolvida em muito amor, fazendo de um simples ato de vestir, um grande gesto de amor. A marca também possui musicalidade própria, tem um ritmo com o criador, vive acordes e notas que confiam em nossa própria história, sintonizando-se com a vida e com o universo. A empresa considera as relações interpessoais de ganho e valor para o sucesso, por isso estima construir relacionamentos duradouros, baseados na confiança, na credibilidade, no respeito e na fidelidade. Portanto, pode ser experimentada a receptividade, o afeto e o carinho, desde a construção dos seus produtos até a entrega deles, despertando sentimentos agradáveis. Existe uma sinergia. E, portanto, a marca Lista Lamour busca criar sinergia entre os profissionais. Eles possuem uma ótima qualificação e buscam constantemente desenvolver-se, em um conhecimento técnico e prático de moda, desejando tecer em excelência na produção, no atendimento e nos serviços. A coleção A coleção Outono e Inverno 2022 E Primavera e Verão 2022 Traz como tema o Jardim do Ério, que denota a pureza, a beleza, o amor e o requinte, de uma forma intensa, leve, bela e real por meio das suas questões. Para viver intensamente com o amor, optou-se pelas cores tessas marinho, fúxia, vermelho e vinho. Já a fluidez dos tecidos e a leveza remete a levar a vida em paz e confiante, desapegando das insignificantes, à medida que transborda de bons sentimentos. A beleza exuberante das peças torna a auto-suficiente e cria combinações harmoniosas, que geram uma grande satisfação. Nas estampas florais e xadrez, incentivam a beleza real do ser, por meio da feminilidade, elegância e, através da renda e dos tecidos leves, a delicadeza, praticidade, lealdade e força que as composições propõem. Portanto, a coleção Jardim do Éden expressa o amor em paz consigo e com a vida, e que de maneira perspicácia origina um jardim com belíssimas flores. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre tendências de mavera, verão 2021, da minha pesquisa como Pum Pum e como eu interpretei a tendência para a minha marca de moda Alice Lamour. Também vou falar da minha inspiração e sobre a coleção Jardim do Éden, uma história cheia de amor e a criação de um mundo perfeito. Neste vídeo, você vai contemplar toda a beleza, pureza e inocência, nobreza e sofisticação. Uma marca disposta a transformar vidas e iluminar o seu coração com a verdade e muita fé. Lissa Lamour, corte and just amour, vestir um gesto de amor. Pessoal, não se esqueça de visitar os meus canais de negócios, desenvolvimento pessoal e moda. Lá você encontra tudo para o seu negócio, para a sua marca prosperar e tudo sobre desenvolvimento pessoal, para você encontrar o seu propósito de vida e ser bem sucedido. No canal Lissa Lamour de Moda, você vai elevar a sua autoestima e ficar linda para os negócios. Esses canais vêm para agregar valor para a marca pessoal, potencializar a sua imagem enquanto negócios e ainda você fica por dentro de todas as tendências do mercado, para estar sempre preparada para as oportunidades que certamente virão e serão ótimas para você decolar as suas ideias. Em breve teremos aqui, cursos e workshops. Se você quiser participar, já deixe o seu contato em box ou por e-mail, contato arroba lissa lamour.com.br. Está no assunto ou em box desse vídeo? Com o seu contato, quero participar do Orp Shop. Então eu vou convidar você a participar do grupo vivo no Telegram e assim você terá mentorias individuais e coach. Coach de estilo e coach de negócios. Para você e seus negócios e conquistar o sucesso merecido. Eu vou convidar você a participar do grupo vivo no Telegram e assim você terá mentorias individuais e coach. Coach de negócios e coach de estilo. Para você e seus negócios conquistarem o sucesso merecido. Ah pessoal, e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem mais ama. Inscreva-se e acione o sininho. As vagas para mentorias e coach são limitadas. Aproveite, lá você terá atendimento individual e personalizado para os seus negócios. E me diga aí se o meu conteúdo está agregando valor a você para que eu possa criar mais conteúdos, que eu se edifiquem e ainda melhorar o seu desenvolvimento pessoal e viver uma vida de sucesso. Aproveite e compre online com toda a praticidade e conforto na boutique online www.lissalamour.com.br A coleção Lissalamour está irresistível com todo o romantismo da primavera com a alegria das flores e a doçura das flores queiras. Você vai poder aproveitar dos seus momentos sempre dia a dia, seja um happy hour ou até mesmo um momento de lazer com quem se ama. Visite-nos no site www.lissalamour.com.br Aproveite e compre o seu traje de poder e inspire-se com os looks mais amados da coleção Lissalamour. Ah, e se você quer se tornar uma revendedora Lissalamour, envia um e-mail para contato arroba lissalamour.com.br Dizendo eu quero revender peças da Lissalamour. E em breve vamos ter o showroom para conhecer a marca Lissalamour, a coleção e também a nossa forma de criação. Ah, e se você quiser se tornar uma revendedora Lissalamour, envia um e-mail para o contato arroba lissalamour.com.br Dizendo eu quero revender peças da Lissalamour. Em breve nós vamos ter um showroom para conhecer a marca Lissalamour, a coleção e também a nossa forma de criação. E assim confirmar a qualidade dos nossos produtos. E sentir a textura e o perfume das peças. Podendo provar que fazemos tudo com excelência. Carinho, zelo e dedicação. Sendo estrategicamente pensada a marca Desejo, através dos seus produtos, potencializar talentos e habilidades dos consumidores. Bem como as suas virtudes, com a intenção de agregar valor para você e o seu negócio, através da marca pessoal. A marca Lissalamour é uma marca de moda feminina. Se você gostou e deseja saber mais sobre a minha história, assista o meu vídeo da minha marca e acesse o meu canal Lissalamour. Visite o meu site www.lissalamour.com.br Curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Gratidão. No inbox desse vídeo, você encontra todos os meus endereços das redes sociais, meus endereços de contato, da minha loja, as marcas preferidas, dos meus negócios. Também os contatos para você entrar em contato para revender os produtos Lissa, para receber as mentorias e o coaching. Também em inbox você encontra as referências. Se ficar alguma dúvida, só entrar em contato com a amiga. No site da Amazon, você encontra os meus e-books. E-books sobre negócios, identidade de marca, pesquisa de tendências, entre outros. No site da Lissa, também tem os e-books. Para você, além de linda, ficar também bem informado. Pessoal, se desejarem melhorar os seus vídeos de negócios, você pode adquirir o microfone. No endereço que está embaixo, você encontra esse microfone. Para você melhorar o áudio dos seus vídeos na Amazon, que também está na referência inbox desse vídeo. Assim, você vai tornar mais profissional os seus vídeos. Ganhar credibilidade no mercado e conquistar a confiança dos seus clientes. Aumentar o valor de marca e potencializar o seu negócio. Para lhe ajudar, em inbox você encontra todas as referências que precisa. Comente, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho. Para mim, é uma alegria comemorar todo o sucesso com vocês e celebrarmos a vida. Logo nos veremos aqui no lançamento da coleção Primavera 2021. Lista do Amuto, Jardim do Ague. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui para vocês a pesquisa de mercado que eu fiz como Coo Hunter. E vou trazer para vocês então essa pesquisa e também conforme a minha interpretação. Eu fiz ela em 2021 e ela serve para 2022 até 2024. Depois eu vou apresentar também para vocês como eu te usei de inspiração para a marca Lista Lamour. Ok? Vocês encontram esse rebook, Trends Winter 2022, na Amazon. Na caixa de inbox desse vídeo, vocês encontram todos os meus endereços e também meus canais no YouTube e todos os canais para contar. Visite as minhas redes sociais e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Para vocês receberem novidades, basta acionar o sininho e inscrever-se no canal. Ao final da pesquisa eu vou mostrar como eu interpretei os dados da pesquisa e como eu utilizei como inspiração para a marca de moda feminina Lista Lamour. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha marca, acesse www.missalamour.com.br. Lá você encontra os editoriais de moda e também encontra o e-book Trends Winter 2022, for business 1, for business 1, for business 1, equilíbrio e beleza. Trends business, desenvolvimento pessoal, bons hábitos, iluminação e elevar o autoestima. Trends fashion, feminilidade, elegância e nobreza. Trends winter 2022, for business 1, equilíbrio e beleza. Trends business, pesquisa de tendências de mercado e realizada por Lenny Santy, expert de comunicação e special design. Tendências de mercado e realizada por Lenny Santy, expert de communication e special design. Pesquisa de tendências de moda e realizada pelo Instituto de Criação, Lenny Santy, gestão de marcas e produtos, estiliza e branding. Proibido cópia desse e-book, parcial ou total. Data 7 de agosto de 2021, Lenny Santy. Cool Ramp, CEO e empreendedora na marca Lista Lamour, Elenir Santos. Pesquisa realizada para a marca de moda Lista Lamour, para a criação de produtos da boutique, conforme inspiração e estilo Lista Lamour. Tendências de inverno para mulheres de negócios. Sabemos que as mulheres têm buscado cada vez mais sua independência. E uma tendência dessas mulheres é que com o crescimento delas na participação do mercado e o aumento das atividades, naturalmente passou a existir uma necessidade de encontrar maneiras de relaxar, ser mais proativa, mas de uma forma equilibrada. Os bons hábitos são muito importantes em nossas vidas. E para nós mulheres de negócios, ter bons hábitos significa força, anjo e disposição. Assim podemos ser mais eficientes no dia a dia, tendo mais qualidade de vida e tempo para usufruir dos frutos do nosso trabalho. Em companhia da família, que é quem mais nós amamos. E tudo isso com paz, amor, leveza, fé e beleza. Um dos sinais de elegância e feminilidade são montados em peças no vestuário. Nas alturas, nos decotes, comprimentos e proporções. Nas vestes femininas e as peças são mais cinturadas. Em termos de nobreza, um bom tecido e uma boa construção de preferência em alfaiataria. Com bons aviamentos e um ótimo acabamento, revela a nobreza da mulher. No entanto, ser nobre é mais que vestir. É também comportamento e postura corporal. E se apresenta nas atitudes e ações que transmitem a verdade do ser. E como toda mulher de negócios precisa de uma ótima apresentação, ser nobre é parte fundamental de quem deseja crescer. E ter sucesso nos negócios e nos relacionamentos. Aposte e inspire-se em peças do vestuário, com comprimentos mais longos e decotes mais altos, pois inspiram profissionalismo, seriedade, confiança e credibilidade. Para os negócios, essa tendência está em alta. Lembre-se, os acessórios trazem toda a criatividade para o dia a dia. Busque a melhor combinação para o seu look e aumente o valor do seu personal rating. As camisas são uma ótima pedida para aquela reunião de negócios. Além de transmitir confiança, também comunica suas competências. Nas estampas boas e florais, você conquista toda a beleza e feminilidade de uma mulher de negócios. Entre as cores dessa estação, as cores quentes podem ser combinadas com cores mais invernais. Cores quentes, como a cor vinho, mostarda, azul marinho e as tonalidades de beijo. Trends fashion, camisas. As cores quentes, que são mais afetuosas, acalmam e são calmas e doces, devem ser combinadas. As cores mais fortes, de mais impacto, para criar um look acolhedor e cheio de atitude. As estampas florais, para o inverno, possuem um fundo mais quente. E as outras tonalidades, diversos, com uns tons mais invernais. Formam combinações com o floral, que traz toda a feminilidade e elegância. Além de criar looks com harmonia e beleza. Estimula o crescimento e virtudes. Trends winner, 2022, for business and woman. Equilíbrio e beleza, parcerias de pesquisa, Lissa Lamour e Leni Sante. Parcerias de pesquisa, Lissa Lamour e Leni Sante. Tendências primavera, verão, 2022. Pesquisa realizada por Leni Sante, Spread Communication e Fashion Design. Pesquisa realizada pela História de Criação Leni Sante, Gestão de Marcas e Produtos, Estilista e Graining. A pesquisa realizada tem como propósito criar produtos de moda para mulheres de negócios. Por exemplo, a minha pesquisa, que é a parte final, trata da interpretação da cidade de uma forma mais aprofundada e social. E após a expiração e a coleção, Jardim do Éden é apresentada. Proibido a cópia desse e-book, imparcial ou total. Conforme pesquisas de tendências realizadas por alguns sites, o ano de 2020 foi um ano de muitos desafios. O qual mudou a nossa forma de viver e ver o mundo. A vida passou a ter um novo sentido. Segundo pesquisa, os desafios que nos foram impostos nos trouxeram novas experiências e nos forçaram a crescer e amadurecer. Certamente, mudanças que a vida nos cobrou, e mesmo de um jeito mais dolorido, tivemos que aprender a aceitar o novo e perder o medo desconhecido. Isso afetou muitas áreas da nossa vida e também nosso relacionamento. A moda é a forma de consumo. Os tempos são outros e em 2022 tudo se faz novo. É um novo tempo, tempo de plantar. E plantar só a semente que edifica e transforma. Eis que faço novas todas as coisas que veem à luz e que ainda não sabes. Eis que coloca adiante uma porta que não se fechará. A porta da fé. Uma porta que não se fechará. A porta da fé. Está aberta para quem aceitar a mudança. Eis que coloca adiante de ti uma porta que não se fechará. A porta da fé. Que está aberta para quem aceitar a mudança. Muitas crenças que nos limitavam estão dando lugar às crenças verdadeiras. Que nos ajudam a crescer e ficarmos mais fortes para as novas etapas da nossa vida. Que vão exigir. Vão exigir de nós mais disciplina, organização, sabedoria, inteligência, responsabilidade, compromisso, evolução espiritual e viver com mais consciência. Então, que tal deixarmos para trás aquilo que já não serve mais? E que tal ficarmos mais leves? Estamos prontos para recomeçar e construir os conceitos verdadeiros que estão à luz. Vivermos de uma forma mais sóbria, leve e amorosa. Mais sincera e fiel. Aceitar o natural no ambiente de trabalho tornou-se natural ao home office. Atividades realizadas online. E que crescemos e que já podemos trabalhar como empreendedor. Sem alguém dizer o que temos que fazer. Porque agora sabemos. Gostamos de conforto e da praticidade. No entanto, são os nossos esforços que trarão grandes recompensas. Por isso, para nós que ficamos, é tempo de recomeçar. A tarefa de reconstruirmos mudou. Gostamos do conforto e da praticidade. No entanto, são os nossos esforços que trarão grandes recompensas. Por isso, para nós que ficamos, é tempo de recomeçar. A tarefa de reconstruirmos o mundo ficou para nós. Convido a todos. E, portanto, eu convido a todos a se levantar agora. E me ajudar nessa nova história que vamos começar a escrever a partir de 2022. Porque agora nós somos livres. As redes sociais mudaram a nossa forma de viver, de consumir, de se comunicar e de se vestir. Enquanto muitas pessoas não estão nada preocupadas com as roupas que vestem, trabalhando em casa ou não, as plataformas de compartilhamento de fotos e vídeos nos despertam a desejos através de looks do dia, dicas de estilo, vídeos curtos com truques de style. Com muitas pessoas em casa, o desejo de se expressar acaba sendo estrenado nas redes, onde mostrar o rosto, os visuais, o estilo que faz parte de afirmar a sua personalidade e a autenticidade para o mundo. Além da possibilidade de trabalhar como influência, ser a opção de muitos, principalmente dos jovens. Além disso, o home office, cada vez mais em alta, os redes chamadas fazem parte do cotidiano de muita gente. E vestir-se de maneira confortável, porém estilosa, faz-se necessário. Essas informações você encontra no site www.etiquetaúnica.com.br Dados que foram utilizados como referência para pesquisa estão em www.etiquetaúnica.com.br blog tendências globais para a primavera-verão 20-21 E quando tratamos de cores, uma das cores que volta com tudo nessa estação, primavera 20-22, são as cores quente, que são cores mais claras e suaves. Aparecem os tons sobremesas e doces. Daí quente, doce, algo mais gostoso, mais amado. É uma das tendências para essa temporada. E podemos ver essas tonalidades em peças desde terninhos monocromáticos até os acessórios que destacam a produção. Lembrando que a vinda dessa cor mostra muito o nosso desejo de voltar a sonhar e crer que ainda podemos sorrir e recomeçar contando uma nova história, não só mais verdadeira e sóbria, mas também com certeza de que vale a pena semear a boa semente. Vocês podem encontrar também essas dicas, que eu já encontrei essas referências no site www.dicasdemulher.com.br A paleta de cores que eu pesquisei, porque está relacionada com a minha marca Liss Salamur, então eu já fiz uma pesquisa direta, assim, eu vou direto, né, a minha marca, assim, fazendo um filtro, não utilizando todas as informações as quais existem, mas as que têm a ver com a identidade da marca Liss Salamur. Se vocês quiserem conhecer mais da minha marca, vocês encontram lá no site www.dicasdemulher.com.br A paleta de cores mostra seis principais cores que a gente come, amarelo pastel, menta, azul, serenity, nude, rosa pastel e lilás. O amarelo pastel, o amarelo é um tom vibrante, mas ele voltou à moda em uma versão delicada e carinha. Menta entre o azul e o verde pastel, menta está entre as cores do ano, está presente de todo lado, na moda e nos itens de decoração. Trata de uma cor clara, fácil de combinar. Dá para compor grandes produções. É possível compor produções sofisticadas com a cor fugida do branco base. O azul serenity, tom semelhante ao azul bebê, transmite tranquilidade e deixa o seu look mais curto. O nude, uma das cores candy collars mais versátil é o nude. Combinações de um tom terroso com rosinha bebê, principalmente com acessórios e roupas sociais, dando ousadia ao seu look. O rosa pastel, bem clarinho, nunca sai de moda, enquanto que o lilás, com o tom de roxo bem clarinho, é versátil. E aparece tanto em vestidos de verão, como em casaquinhos de inverno. Para destacar o visual, coordena as cores contrastantes, como amarelo e laranja. As cores candy remetem muito ao estilo romântico pela sua docibilidade e suavidade. É também sinônimo de feminilidade, inocência, pureza, delicadeza, leveza, ingenuidade e afetuosidade. Com looks mais delicados, mas com uma personalidade, a cor candy marca a presença no post de muitas mulheres. Para o dia a dia, sinta a proposta das combinações e se inspire. Através dos tecidos florais e tons claros do estilo romântico, resgatou o equilíbrio perfeito entre a menina e a mulher. Tons claros e flores, pequenas em tecido ou textura, nos comprimentos médios e longos. Refletem o romantismo, não só o sonhador, mas agora com maturidade. Não só o que sonha, mas o que realiza, o que tem disposição, que toma decisões com seriedade e força de convenção. Que faz com uma atitude. Outras características do romantismo e que vem forte nessa estação são as festas em rendas e tules, roupas leves, soltinhas e com volume, cores claras, babados, sars e bodês, vestidos florais, camisas florais quentes e com rendas. Outras tendências de primavera e verão 2021 são coar, lenços, tecidos com tie-dye, vixi e decote ovo a ovo. Os lenços são versátil e é um acessório que promete fazer sucesso. O tie-dye foi a tendência mais polêmica, mas aparentemente se estabeleceu e segue forte em 2021. Agora com tons mais suaves, a técnica consiste em ter uma peça ousada. Como não são todas as partes do tecido que entram em contato com a tinta, o resultado é uma estampa mesclada com partes com tinta e outras sem, trazendo alegria. O colorido, o mood vibes. O vestido, o conhecido xadrez vestido. Logo pensa em uma soalha de piquenique, não é mesmo? Porém, desde antes da temporada 2021, essa estampa já estava marcando presença no mundo da moda e continua com tudo. O decote e ombro a ovo, você garante toda a feminilidade e elegância. Já o clássico tecido, o linho, é um clássico do verão. Além de sofisticado e elegante, é ideal para passear ou para trabalhar. Sempre com muito estilo e elegância, é a melhor pedida para o closet. A discose, que é um tecido artificial, também reina nas tendências de mavera e verão 2022 com a sua fluidez. Em vestidos, camisas e saias, são super femininas e garantem muita elegância. O laís aparece de maneira menos despretensiosa, ainda remetendo à leveza, mas trazendo muita alegria e frescor. Entre as texturas e as superfícies, nós vemos o tricô, o crochê e as tramas de rata, junta ou palha. Pode parecer com bastante frequência em calçados, bolsas e acessórios. Em geral, além das sobreposições que darão um arremate final aos visuais, como o destino e personalidade, ainda mais contando com os simples e comuns, seriam ainda mais exaltados. E se engana quem pensa que o rendimento parece somente visuais despretensiosos. Ele foi elevado a outro patamar e se junta à alfaiataria, ao minimalismo e aos tecidos mais nobres. Entre as cores e estampas, as suas referências, e você encontra também essas referências em www.etiquetaunica.com.br Blog Tendências Globais para Primavera e Verão 2021 Acompanhando um mundo esperançoso, positivo, alegre e acolhedor, as cores que serão tendência. Primavera e Verão 2022 Acompanhe uma cartela mais suave e também alegre. Além disso, a valorização da natureza, ao mesmo tempo em que nos conectamos com cada dia, mas com as ferramentas tecnológicas. E ainda, nos mostrará cores que vão desde as orgânicas naturais até as artificialmente aprimoradas. Se vocês quiserem saber também dessa referência, vocês podem acessar www.etiquetaunica.com.br Barra blog Tendências Globais para Primavera e Verão 2021 Da etiqueta única, as cores. Bem, nós percebemos que as paletas e padronagens acompanharão as dualidades de quem se mantém otimista e alegre de quem enfrenta a realidade. Com referências à tecnologia e à necessidade de olhar para dentro e valorizar ainda mais os ciclos da natureza. Observaremos a união da introspecção e a extroversão, de maneira interessante e diversa. Tons naturais, como o verde, em diversas intensidades. Todas as variações de bege e marrom. Off-white, buscada, vermelho, laranja queimados, menos saturados. Para remeter à tecnologia. Temos as cores pastel, como rosa, azul, verde e lilás. Além de estar desarrojado e assimétrico nas modelagens mescladas à cartela. Looks ou white. Looks ou white também prometem ser uma das grandes tendências. Cimavera, verão, 2022. Já a cor remete à limpeza e à pureza. O xadrez vixi, a padronagem livre de margaridas delicadas, florais e vintage e artísticos. Além da boca, doces e dotes divertidos. Terão mais alegria aos looks de moda. Já os acessórios, nós encontramos referências clássicas e ganho, inspiração e perspectivas renovadas. Como vocês podem ver na referência www.dci.com.br Indústria Moda Acessórios 2021 para apostar no verão. Se você acessou no site, você encontra também essas referências. Pois eles trabalham também com referências de tendências para acessórios. Nos 20 e 22, as tendências de joias e m-joias para apostar, nós encontramos referências clássicas, ganho, inspirações e perspectivas renovadas. Como pérolas, assim como mix e camadas que trazem um olhar para o vintage, incluindo a simetria e o colorido exuberante. As tendências da joeriria e acessórios em geral, apesar de manterem certos padrões clássicos, atemporais, renovando-se a cada ano. Inspirados nas pastarelas, nas referências em voga, para dessa forma oferecer algo novo e emocionante. Por isso, confira a seguir os acessórios 2022, que devem figurar na tendência da estação mais quente. Também essas referências em www.dc.com.br, indústria, barra moda, barra acessórios 2021, para apostar no verão. Conforme mais acessórios, o segredo é não ter medo de usar brindos de tamanhos ou formatos diferentes. E o hit primavera-verão 2022 para acessórios é o mix de materiais. A tendência é misturar, desde materiais até banhos, em 2022. A posta é o mix, como exemplifica a representante da marca e acessórios, a Maria Beatriz. O exemplo seria misturar pedras naturais com pedras e metais em uma corrente. Ou então com porzifones coloridas com materiais industrializados e esmaltados. As tendências de pesquisas, vocês encontram na caixa em botas deste vídeo. A principal tendência nos acessórios também é esferas e pérolas renovadas. Em sequência, temos as pérolas, que voltam com força total. Em 20, elas aparecem tanto em peças com um toque vintage, quanto modernizadas em misturas variáveis. Com destaque para um mix de correntes ou então usadas para formas assimétricas. Pérolas já são um clássico de Chanel. Para 2022, aparecem tanto modernizadas, quanto com um toque vintage. Conforme as tendências. Espera verão, 2022. Inspiração Jardim do Éden. Coleção Jardim do Éden. Escrita o baile emissante. CEO Eleni Santos. Feminina. Lissa Lamour. Arroba Boutique Lissa Lamour. Site www.com.br www.lissalamour.com.br 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 Não esqueça de acessar os meus canais no Youtube e também as minhas redes sociais. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Acione o sininho e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu fico muito feliz por você estar aqui assistindo esse vídeo. Espero que eu possa agregar valor a você e inspirar os seus negócios. Bom vídeo! Conforme as tendências. Primavera, Verão, 2022. Para moda, vestuário e acessórios. A marca de moda, Lissalamour, considerou uma tendência comportamental muito importante que é a mudança de consciência das pessoas, profissionais, empresários e sua autoconsciência de consumo. E não só se tratando de questões ecológicas e ambientais, mas principalmente a boa consciência para os negócios. Além disso, ousa a tendência muito importante que o mundo tenha experiência que o mundo tenha experiência e já faz bastante tempo é a busca por qualidade de vida. Então notei duas tendências que vêm crescendo unidas e fortes. Uma é a consciência por comportamentos mais éticos, moral, sinceros, verdadeiros e receptivos nas relações. As empresas já não admitem mais ter profissionais anti-éticos, sem caráter, falso, comentoso. E paralelo a isso, conhecer a procedência dos produtos ou produção é algo desejado. Já não aceitamos mais a mão de obras clave, porque entendemos o valor das pessoas e que ninguém cresce quando alguém perde, mas que o bom negócio é aquele que todos sentem felizes com a negociação. Quando é bom para todos e justo, esse é o negócio de sucesso. As leis do trabalho são devidamente englamentadas para serem respeitadas e assim assegurar que tudo vai bem. Entre tudo, para todos e a qualidade de vida faz parte dessa obediência. Ter profissionais qualificados é fundamental. Estar preparado para as relações com mais maturidade é uma vantagem competitiva que marca esse novo tempo. Ter profissionais qualificados é fundamental. Estar preparado para as relações com mais maturidade é uma vantagem competitiva que marca esse novo tempo. Saber guardar o sigilo dos negócios e sobre trabalhar bem de forma cooperada como um bom líder. Cria uma equipe forte para garantir resultados eficientes e mais lucrativos. Estável, duradouro e de relação mais fiel. Outro hábito muito importante com a nova consciência foi a busca pela expansão da consciência. Nunca em toda a história da humanidade se falou tanto em fazer desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, meditação e as leis do universo. Com isso chegamos ao século XXI, após uma crise com pessoas muito mais iluminadas e bem dispostas a obedecer as leis de Deus. Nunca se falou tanto em missão, vocação, propósito, objetivo. E com isso muitos cientistas e pesquisadores crescendo de uma forma espontânea e dinâmica. Com isso um crescimento significativo e o surgimento das novas profissões como coaches e mentores que vieram com o aparecimento dos negócios digitais. Além disso, a busca por conhecimento, cursos, as vendas de infoprodutos são outros dados de informação que tiveram grande importância para uma nova forma de consumo, de percepção do mundo, das relações dos negócios e do universo. Muito se tem falado de crenças limitantes, valores e princípios e assim muitos indivíduos querendo entender melhor sobre quem somos, como construir uma identidade de marca para negócios, além da criação da marca pessoal e o conhecimento do brain. Uma questão muito importante a considerar é um grande número de pessoas que não assistem TV, não tem aparelho de TV em casa ou pouquíssimos assistem séries, filmes e outros. Considerando que pessoas estão cada vez mais ocupadas e com tantas atividades, compromissos, agendas, com horários completos, reuniões, negócios, é o que se tem mais visto. Nunca o tempo foi tão disputado e ao mesmo tempo tão caro. Saber usar bem o tempo virou uma questão de maestria. Uma pesquisa mostrou que a meditação, yoga, mindfulness, meditação, riada, oração, histórias de superação, fé em Jesus Cristo e Deus, é um hábito que praticamente uma humanidade inteira resolveu adotar. Nos Estados Unidos, as vegetações mais definidas, a busca por exercício físico e uma alimentação saudável foi a pauta de muitos artigos e revistas. E com isso, uma pesquisa que eu iniciei indicava uma nova visão de negócios, um olhar mais voltado para o seu negócio e menos para os componentes. Reconhecer o seu valor e investir nisso e considerar menos do externo e menos tendências. Essa pesquisa por uma vida mais equilibrada e sucesso, tanto pessoal quanto nos negócios, e que iniciou no ano de 2013, no ano de 2022 se confirmou essa direção para o progresso. E mais evoluído espiritualmente e que nossa geração está tomando mais consciência, com mais maturidade, mais inteligência emocional, mais sabedoria, mais prudência, mais espontaneidade e voltada para o curso da fé racional e com mais amor à vida. Sendo essas tendências que agora todos nós queremos seguir. Está na moda sermos seres humanos mais confiantes e autoconfiantes, seguros, de autoestima elevada, fiéis, autênticos e de credibilidade. Boa consciência, equilibrada, sobres, de bons hábitos e de boa conduta. Não basta mais saber falar, escrever, desenhar, criar, produzir, ter muitos talentos, habilidades. É preciso saber comunicar, ter uma boa embalagem, uma boa apresentação, uma boa dicção, boas imagens, uma boa música, enfim. Não basta existir, tem que ter virtudes, tem que criar com beleza, sofisticação, nobreza, elegância. Tem que agregar valor para as nossas vidas, fazer sentido, nos tornar melhor, nos preparar para as oportunidades, mudar a forma de viver, a visão sobre o mundo. Além da forma de consumo, então agora buscamos uma razão para existir, uma razão para o consumo. E queremos ser felizes imediatamente, sem espera. Queremos viver o melhor da vida hoje. Construir, contribuir com o meio ambiente, com o universo, com Deus, com o ser humano. Queremos viver o melhor das nossas capacidades, maximizar o nosso potencial. Queremos ser livre e voltar a sonhar músicas como You Can't, True Cause, Músicas Gospel, Palavras de Amor, Wise or Cirrus, de Casamento, Inspiração Divina estão no auge. Nunca tantas pessoas falaram com Deus nos últimos tempos. E assim como a minha pesquisa de tendência é uma pesquisa explorativa com base em seleção, nasceu a minha coleção, inspirada no universo de Deus, como Metafísico, a coleção Transcendência, que convida a todos voltarem a sonhar e a realizar os seus doces sonhos, Sweet Dreams, a contar uma nova história de superação e acreditar que um novo tempo está por vir. Um tempo de crescimento, de fazer decolar os nossos negócios. Um convite a voar mais alto, voltar ao Jardim do Hélio. Traz todo o amor e a afetuosidade, além de beleza, nobreza e sofisticação, de um lugar que todos sonhamos em dia chegar, em lugar perfeito, onde não há dor, nem anjo de Deus. Onde o sol brilha, de dia e de noite, e as riquezas são eternas. As pessoas são sinceras, e a vida é eterna. Um lugar doce, belíssimo e tão delicioso de se viver, que parece um sonho de qualquer magnata. Onde, em tudo, somos subidos, e nada nos falta. Assim nasce a coleção Lissa Lamour, com flores que decoram cada espaço, flores que embelezam os tecidos, das suas estampas perfeitas, nos seus acessórios, peças que remetem às cores mais suaves, doces, cores partiais, quente, rosa, azul, verde, amarelo, lilás, resgatando a doçura, a delicadeza e o amor que há dentro de cada coração. Além disso, pode o desejo de realizar muitos ideais, que antes pareciam existir só dentro de nós, mas agora podemos, com muita fé e poder, manifestar ao nosso redor, no comportamento, falar, escolher, amizades, ideais, que antes pareciam existir só dentro de nós, mas agora podemos, com muita fé e poder, manifestar ao nosso redor, no comportamento, falar, escolher, escolher amizades, negócios, relações e na forma de vestir. Assim nasce a coleção Lins Salamon, com flores que decoram cada espaço, flores que embelezam os tecidos, nas suas estampas perfeitas, nos seus acessórios, peças que remetem às cores mais suaves, doces, cores pastel, nas cores quente, rosa, azul e verde, amarelo e lilás, resgatando a doçura, a delicadeza e o amor que há dentro de cada coração. Além disso, o forte desejo de realizar muitos ideais, que antes pareciam existir só dentro de nós, mas agora podemos, com muita fé e poder, manifestar ao nosso redor, no comportamento, no falar, no escolher, na amizade, nos negócios, nas relações e na forma de vestir. Combinações florais e cores claras, que trazem também a clareza mental, tranquilidade e calma para uma tomada de decisão mais assertiva. Traje de poder para mulheres de negócios, como xadrez e vique, terno azul com listras, rendas, linho firme e tecido fluído, melhorando o nosso potencial estratégico, fortalecendo aspecto em nós, como líder, empresário, desbravador, CEO, elevando a autoestima, autoconfiança e segurança, com tecidos finos e nobres. Buscando uma visão elevada para os negócios, sem perder a doçura e a leveza, mesmo nos dias mais difíceis. Tecidos que nos empoderam e falam bem de nós mesmos, sem dizer uma só palavra, e que nos ajudam a comunicar bem tanto a nossa imagem pessoal, quanto somos capazes de expressar, apresentar, divulgar aquilo que precisa tornar-se conhecido. Uma coleção para mulheres de negócios, que trazem combinações de camisas com saias, trajes únicos, com vestidos, chemises, blazer e casaquete. Perfeito para o dia de trabalho, que exige de nós muita força, maturidade, esforço, disposição e clareza mental. Peças que além de beleza, elegância, também nos lembram sobre o nosso valor, nossos princípios, crenças e fé em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se credes, tudo podes. Tudo podes aquele que tem. Uma coleção que busca resgatar o colorido da vida, através de trajes, nas cores queijo, rosa, azul, amarelo, verde, vinho e nas estampas florais e xadera. Que visa motivar as mulheres a conquistar os seus sonhos, estimular o novo, entusiasmar as para vencer, os desafios do mundo dos negócios. Que visa motivar as mulheres a conquistar os seus sonhos, estimular o novo, entusiasmar as para vencer, os desafios do mundo, de negócios. Enfim, uma coleção que remete à beleza dos aninduelos. Com muitas flores e uma atmosfera envolvida de amor e um bom perfume. Com canto de pássaros e os índios logo acordaram. Um nascer do sol desperta para a verdade, para a vida, para uma vida de luz. Sóbria, que vale a pena. O beber e o contemplar de rios de fontes de águas líquidas, que dentro de nós transbordam. Um convite a respirar um ar mais puro, que enche nossos pulmões e nos trazem uma nova forma de viver. E que inicia hoje o semear de suas sementes de amor, de bondade, de benignidade, longanidade, de mansidão e de fidelidade. E construí um mundo melhor, para mim, para você e para todos nós. O amor muda o mundo. Jesus transforma o homem e depois o homem muda o mundo. Dos bons relacionamentos, nascem os grandes negócios. Das boas relações, depende o sucesso. Bons relacionamentos copiam negócios de sucesso. Bendita nação, cujo Deus é o Senhor. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E tudo isso se faz necessário para tornar-se uma mulher de negócio de sucesso. E construir negócios. Que você será bem sucedida. E que ninguém se intrometa nos negócios alheios. A coleção Primavera-Verão 2022 de Saramon. Traz toda a beleza dos lindos vases. Em peças femininas. Que resaltam as virtudes das mulheres. Os cumprimentos dos seus vestidos. Mais gombos e decotes mais altos. Buscam através do clássico. Criar uma modelagem que resgate os nossos valores. E fortalece os nossos princípios cristãos. Uma coleção imbuída de pureza, inocência e vitalidade. Que você pode experienciar através dos bons momentos. Ao lado de quem mais ama. Linda e Inresistível. Coleção Nisalamu. Primavera-Verão 2022. Jardim do Éder. Onde tudo começou. De Franco Galvânica. Para a revista Forbes Internacional 2021. Será marcado por Maxi Colares. Mix de materiais. Do uso mais ousado e criativo. Além de vintage. Representado pelas perlas. Estiveram presente em todos os filmes. Em Nova York. London. Milão. E Paris. O mix de acessórios é ideal para quem deseja ressaltar. Uma personalidade mais contemporânea e marcante. Portanto, para você que deseja empreender. Iniciar o seu negócio próprio. E começar com acessórios. É um ótimo negócio. Pois exige de você pouco investimento. E muita criatividade. Quer saber mais sobre o processo criativo. E aprender a criar acessórios. Iniciar o seu negócio. Então me acompanhe nas redes sociais. Em breve estarei dando um workshop de acessórios do processo criativo. Quer ser uma revendedora Nisalamu? Visite o meu site www.lissalamu.com.br E deixe o seu e-mail. Logo eu entrarei em contato. E me alegrarei muito em poder ajudar você a realizar os seus sonhos. Acessórios. Delicadeza e nobreza. São forte da marca Lissalamu. Com uma personalidade inocente e cheia de graça. Demonstra carisma, atitude nas suas coleções. Nessa temporada o clássico do Cera Business 1 faz sucesso. Em linhas retas e um design contemporâneo reflete minimalismo. E resgata toda a privacidade de uma essência inovadora e alegre. O mix de materiais cria uma atmosfera autêntica e inova. É o mood do momento. Além de contemporânea, agrega valor e sofisticação ao look. Que tal um look mais jovem? Que tal um look mais jovem e lindo hoje? Coleção Primavera, Verão 20 e 22, Jardim do Éden, Lissalamu. Deixe o novo de Deus entrar. A estação da renovação. Deixe ir, deixe florescer, deixe voar. Fé e coragem, seguridade e poder. Lissalamu, acessórios. A primavera está chegando. E com ela, alegria e o colorido. É uma estação para renovar-se. Lissalamu. Que bom sonhar. Os planos de Deus. Pai, que bom poder construir esse novo momento contigo. Onde a beleza e a riqueza do teu jardim são inspirados. Pai, me deixa realizar os teus sonhos, já que você sonhou os meus bons. Hoje eu compus essa canção para ti, para Deus. Aquele que me amou demais e que eu amo tanto. E faço essa surpresa como filha que presentei o Pai. Esse é o meu presente para ti. E a minha coleção, Jardim do Éden. Lugar de amor. Lugar de paz. Lugar de beleza. Alegria. Perfeição. Felicidade. Para viver com quem se ama. É com amor e dedicação. Com prestígio e com muita alegria. Que eu apresento a minha coleção, Jardim do Éden. E convido a todos a celebrar esse novo momento. Que Deus tem preparado e guardado para aqueles que amam. Jardim do Éden. Lissa Lamour Acessórios. Conheça os meus canais no Youtube. Lá você fica por dentro da moda e do negócio. Desenvolvimento pessoal. Conheça os meus canais no Youtube. Lá você fica por dentro da moda, negócio e desenvolvimento pessoal. Quer ser um profissional qualificado? Deseja conquistar o seu negócio próprio? Quer saber tudo sobre moda e autoestima? Deseja construir uma marca, um negócio de sucesso? Visite as minhas redes sociais e canais no Youtube. Lá você encontra tudo o que precisa para viver mais feliz. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho das notificações para receber as novidades. Toda vez que um vídeo novo for postado. E se inscreva no meu canal. Nos vemos lá. Revista Lissa Lamour, 2021 Peredição. Crédito Foto Asquero Lissa Lamour. Modelo e produtora de moda, Enel Santos. Calçado, Jorge Vigia Piarezo. Texto, Enel Santos. Fotógrafo, coach, styletes. Editora de arte, maquiadora. Senhor, editora de moda. Enel Santos, designer de moda. Expert de compreensão. Coach, mentora e áudio. Enel Santos. Proibido toda e qualquer reprodução total ou parcial desse conteúdo. Fotos com direitos doutorais. Sendo vídeos exclusivos da marca Lissa Lamour. É proibido todo e qualquer uso das imagens. Fotos desse look para qualquer filme. Pessoal, espero que tenham gostado da pesquisa de tendência que realizei para a construção da coleção da minha própria marca, Lissa Lamour. Estudo, conselho e dedicação. E desejo que possam se esperar com muita gratidão e alegria. Desejo poder agregar valor a vocês, seus negócios. Se vocês gostaram, peço que sigam-me nas redes sociais e visitem o meu site www.lissalamour.com.br. Lá vocês vão encontrar o seu traje de poder para viver também a beleza e sofisticação da coleção. Além disso, no site também tem editoriais e materiais sobre marcas, negócio e moda. Tudo para deixar você por dentro do que há de mais atual. E ainda, se você precisar de ajuda, é só me contactar. Eu sou mentora e coach para as shows. E profissionais de moda e negócios empresariais. Além de coach de estilo e empreendedora, nos canais do youtuber, onde eu trato de personal branding e ministro cursos, treinamentos e workshops. Para agregar valor a sua imagem e visual de Business Uma. Gratidão. Nos vemos lá nos meus canais e nas redes sociais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.